Ai que preguiça! Bom dia! E aí, tudo bem? Já tomou aquele café pra ficar bem forte? Já? Olha lá, hein? Tem que se cuidar, tem que comer bem, tem que lavar as mãos, tem que escovar o dente, não pode sair na rua Você vai usar máscara, vocês estão se cuidando? Então, logo, logo a gente vai estar todo mundo juntinho, tá bom? Vamos dançar? Vamos? Bora dançar cá, pronto? Vamos contar até três Um, dois, três E aí, tenho vontade de fazer cocô, não uso mais fralda, no banheiro eu já vou Eu bebo água, bebo leite, bebo suco de laranja e adoro pachim Depois que eu perco tudo, vou ao banheiro fazer xixi Depois eu lavo as mãos, choro toda água Já posso ir ao banheiro, não uso mais fralda Tenho vontade de fazer xixi, preciso ir ao banheiro, o xixi já quer sair Tenho vontade de fazer cocô, não uso mais fralda, no banheiro eu já vou Eu como fruta, como pão, sopinha de macarrão, gosto de couve-flor Depois que eu como tudo, vou ao banheiro fazer cocô Depois eu lavo as mãos, choro toda água Já posso ir ao banheiro, não uso mais fralda Tenho vontade de fazer xixi, preciso ir ao banheiro, o xixi já quer sair Tenho vontade de fazer cocô, não uso mais fralda, no banheiro eu já vou A minha semana tem sete dias e eu quero te contar A minha semana tem sete dias e eu vou te apresentar Segunda-feira, cedo eu vou me acordar Terça-feira, quarta-feira eu gosto de cantar Quinta-feira, tantos dias pra desfrutar Sexta-feira, o fim de semana virá Sabado e domingo que chegaram eu agora e passear Sete dias e brincadeira e tudo volta a começar Tudo volta a começar A minha semana tem sete dias e eu quero te contar A minha semana tem sete dias e eu vou te apresentar Segunda-feira, cedo eu vou me acordar Terça-feira, quarta-feira eu gosto de cantar Quinta-feira, tantos dias pra desfrutar Sexta-feira, o fim de semana virá Sabado e domingo que chegaram eu agora e passear Sete dias e brincadeira e tudo volta a começar Tudo volta a começar Eu sou um gato gatosso, gato bonitão Eu sou um gato gatosso, vou conquistar seu coração Meu gato gatosso, gato bonitão Meu gato gatosso, vai conquistar seu coração Sou o gato magnízo do planeta Lelé Meu peito é tão macio e eu não tenho chulé Sou um gato gatosso, sou um gato gatosso, gato bonitão Sou um gato gatosso, sou um gato gatosso, sou um gato bonitão E é um gato gatosso, vai conquistar seu coração Sou um gato gatosso, do planeta Lelé Meu peito é tão macio e eu não tenho chulé Sou um gato glam, mas sou bem legal Gosto de festa de carnaval Esticaram a perna, os braços, a cabeça Foi? Dançaram? Que legal, vocês chamaram a mamãe, papai, tia A mamãe pra dançar com vocês? Não? Ah, não faz mal dançar de novo com eles, tá bom? Por hoje é só Mas depois a prova vai voltar de novo, tá? Um beijo e Deus abençoe vocês Tchau